Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mega Curiosidades. O bocejo é um fenômeno universal compartilhado por todos os seres humanos, mas você já notou que quando alguém boceja perto de você, é provável que você também boceje? Esse fenômeno é conhecido como bocejo contágio, e é um dos mistérios mais intrigantes do nosso comportamento social. O bocejo em si é um reflexo natural do corpo, que serve para regular a respiração e a temperatura corporal. No entanto, o bocejo contágio não é apenas uma questão de imitação. Estudos mostram que, quando vemos alguém bocejar, nosso cérebro libera hormônios que estimulam o bocejo. Uma das teorias mais aceitas é que o bocejo contágio está relacionado à empatia. Quando vemos alguém bocejar, nosso cérebro interpreta isso como um sinal de cansaço ou estresse. Automaticamente, nosso cérebro responde com um bocejo, como se estivesse dizendo, eu entendo, eu também estou cansado. Outra teoria sugere que o bocejo contágio é um mecanismo de comunicação não verbal. No passado, o bocejo pode ter sido um sinal para indicar que alguém precisava de descanso ou relaxamento. Ao bocejar juntos, os indivíduos podem estar tentando se comunicar de forma silenciosa. Mas por que algumas pessoas são mais propensas a bocejar juntas do que outras? Estudos mostram que a personalidade desempenha um papel importante. Pessoas mais empáticas e sociáveis tendem a bocejar mais juntas. Além disso, a proximidade física e a intimidade também aumentam a probabilidade do bocejo contágio. O bocejo contágio não é exclusivo dos seres humanos. Alguns estudos mostram que chimpanzés e outros primatas também bocejam juntos. Isso sugere que o bocejo contágio pode ser um comportamento evolutivo, que ajudou a fortalecer laços sociais e promover a coesão do grupo. Em conclusão, o bocejo contágio é um fenômeno fascinante que revela a complexidade do nosso comportamento social. Ao bocejar juntos, estamos demonstrando empatia, compreensão e conexão com os outros. Então, na próxima vez que você bocejar junto com alguém, lembre-se de que está compartilhando um momento de conexão silenciosa. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder mais curiosidades interessantes. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho